Mano do céu, olha o que é que virou! Pode parar lá dentro? Pode, mete o louco. Olha só o negócio de dedo. Vê do céu. Mano, olha o que é que virou esse lugar, véi. Só eu com cara de pobre aqui. Minha sala era bem ali em cima, onde tá aquela placa laranja ali. Fala, bobo, firmeza, pra quem não me conhece, eu sou o Fernando de Castro e bem-vindo aí ao meu canal. E, véi, hoje a gente continua aquela saga de procurando minha casa nova, desculpa aí o barulho do vento. E, véi, eu vim aqui olhar hoje um apartamento pra poder comprar. Fui convidado pra vir aqui. Véi, pra quem não sabe, esse lugar aqui é a antiga igreja Batista Renascer, onde eles detonaram tudo, quebraram tudo e fizeram esse espaço aqui. Por enquanto é só garagem, né? E hoje eu vim visitar o estante daqui do apartamento, pra quem quer conhecer o lugar aqui, véi. Caramba, véi, olha aí como é que ficou. Mano, tá grande pra caramba isso aqui. Deixa eu achar a Cristiane aqui agora. Oi, Cristiane. Oi, Cristiane. Oi, Cristiane. Oi, eu venho com você. Aqui é o William, nosso coordenador. William, tudo bem? Prazer. William, vamos lá, o William vai te apresentar o produto. Deixa só um amigo meu chegar aqui. Eu trouxe a Gabi, minha amiga. Você falou? Isso, o esposo dela já tá chegando. Eu vou mostrar pra vocês como que é o estande aqui. Vou mostrar pra vocês tudo o que tá acontecendo aqui, porque tá muito show, véi. Tá muito legal mesmo. Tem a planta aqui, pra vocês poderem ver, que ficou gigantesca. Vai ter tudo que vocês imaginarem. Vai ter aqui no imóvel. Olha aí. Olha aí. É quase que a gente vê isso. Isso não é hoje. É mais ou menos que isso. O que vai acontecer? Tudo isso daí que vocês estão vendo aí, é mais ou menos o que tem ali, ó. Agora, e essas fotos aí também, e esses negócios aí também. A gente vai entrar ali dentro do decorado. Eu peguei, peguei não, né? Provavelmente eu vou pegar uns dois quartos. E daí, mostrar pra vocês como que é, mano. Porque tá muito louco, véi. Tem tudo que vocês imaginarem. Talvez até McDonald's dentro do negócio. Sério, mano? Vamos entrar nesse negócio agora. Nossa. Gostei. Gente do céu. Gente, agora vocês vão ter que deixar a opinião de vocês aí. Se eu alugo o apartamento agora, eu só compro outro. Nossa. Perfeito, hein? Ué, até churrasqueirinha, Felipe. Churrasqueirinha, na morada, em todos os apartamentos. Olha aí, todos os apartamentos tem churrasqueira. Churrasqueira é carvão, tá? E carvão é ecológico, ela não faz fumaça. Nossa. Então o carvão, ele é posto... O que faz fumaça na churrasqueira é quando a gordura da carne pinga no carvão. Uhum. Aqui o carvão vai nessa lateral aqui. Ah, que legal. E aqui você coloca água. Então quando pinga a gordura, não faz fumaça, ela pega água. Depois você pega água foda. Fala, então a sacada é integrada com a cozinha aqui, né? Vem a lâmina de vidro aqui. Vem três lâminas de vidro aqui, que você abre ela tanto pra cá quanto pra lá. Nossa, perfeito. Bonito, né? Todo o apartamento é entregue em porcelanato 60 por 60, bonito, liquidificado. Nas áreas molhadas, igual na sacada, é entregue esse piso aqui um pouco mais áspero, pra não correr risco de escorregar. Entendi. Isso é a norma do bombeiro, por isso a gente coloca. Diferentemente de vários empreendimentos, o Distrito de Goiás Air te entrega essa pedra aqui inteira. Então ela vem lá da ponta até o espaço do fogão. A maioria dos empreendimentos te entregam até aqui, só na parte molhada. Aqui não, te entrega inteiro. Mas ó, pontos de ar-condicionado já vêm todos prontos. Então você não precisa quebrar a parede pra arrumar a rede do ar-condicionado. Entendi. É só você comprar o ar-condicionado e colocar na parede. A rede já vem pronta. Tá dois pontos de ar-condicionado, aqui na sala e na sala de jantar, quanto no quarto principal, que é a suíte. Legal. Nós temos um apartamento aqui hoje de dois quartos, com uma suíte. Esse é o quartinho da criança, né? Ah, legal esse quarto aqui. Bonitinho. É pra menina. Tem como a gente ver também o de três quartos? Tem, claro. A gente só tem que ficar na fila ali, porque o de três quartos tá com fila. Nossa, é muito bonito. Vocês entregam já com esses armários? Os armários não. Os armários são elementos decorativos. Mas vocês iludem a gente, né? Não, mas é porque a gente coloca o decorativo. É pra vocês terem a ideia de que mesmo o apartamento sendo pequeno, você pode fazer um projetinho que vai ficar super aconchegante. Eu nem entrei nos outros quartos lá ainda, cara, porque tá muito louco. Gostei demais da conta. Gente, vocês vão ter que me ajudar demais a decidir o que eu faço. Aqui, vai entregar lá pro ano, mais ou menos, 2024. Só que se eu me esforçar um pouco mais, talvez eu consiga pagar um aluguel um pouco mais barato e comprar esse apartamento aqui também. Aí, só que eu não sei, questão de investimento e pai, eu preciso da ajuda de vocês, sobre o que que eu faço. Sério, preciso muito da ajuda de vocês, porque senão... Nossa, eu não posso mostrar o quarto, espera eu entrar. Agora eu mostro. Gente, agora vamos lá olhar a suíte. Aqui é o cagador. Já já eu venho aqui pra eu mostrar pra vocês. Já vem a porta, tá, gente? Vem só o portalzinho, é só pra não ter que ficar... Mas a porta já vem. Nossa, olha aí dentro do quarto. Por exemplo, você pode fazer uma parte de maquiagem pra você gravar um vídeo pra fazer um vídeo. Nossa, é legal. E as janelas pretas, padrão é branco, né? Mudou, achei interessante. Nossa, bem mais legal a janela preta. E deu um blackout de 100%, tá? Se você apaga essa luz aqui, essa janela tampa 100%. Da luz. Foi. Olha também desse suíte. Não, e vamos combinar. Se não vem com o armário, o quarto fica maior, né? Maior ainda? Você pode fazer um menos fundo, talvez, ou metade. É bem fundo, né? Olha pra você ver. Nossa, é grande. Então como vai vencer o armário, você vai ganhar mais esse daqui, de... Nossa, perfeito. De espaço no quarto. Gente, ó, o banheirinho é da hora também. Tem um cagador aqui, da hora. Só o box aqui pra tomar banho, que é pequeno. Mas show demais. Gente do céu. Agora eu fiquei perdido pra saber o que eu faço. O banheiro aqui das visitas... Ah, o banheiro das visitas é mal. É, da hora também. Quase maior do que o do quarto de casal. Mas, bom. A gente vai ver se consegue olhar o apartamento de três quartos. Agora vamos ver o de três quartos. Cara... Esse aqui é o lavabo. Nossa. Esse aqui é o lavabo. Olha o tamanho do lavabo. Caramba, é grandinho. Então esse lavabo aqui é só pra você receber visita, a pessoa não precisa ir lá no quarto. Faz a banheira mesmo. Legal. A sacadinha é bem melhor, bem maior. Caramba, umas seis cadeiras aqui. O piso daqui é diferente? É, da mesma maneira do outro, as alas molhadas vêm com piso antiaderente. O pessoal que faz a decoração tem as manhas, viu? Gente, o esquema aqui é bem parecido com o outro, só que é bem maior, né? E bonito pra caramba. Olha isso. Olha isso aqui. Olha que doideira. Felipe, olha esse quarto, hein? Qualquer coisa eu pego com o de água. Mentira. É, é muito churro. Tava conversando com o Felipe esses dias aqui no Brasil, eles não fazem janela desse jeito. Exato. E olha o que que acontece. Essa daqui, tá vendo que ela já vem com a abertura aqui, aqui em cima? Isso daqui, se você quiser automatizar ela, é o espaço pra você colocar o motorzinho. Ah, legal. Ela vem manual aqui, ela vem desse jeito aqui. Nossa, que louco. Legal. Nossa, vai perfeito, perfeito. Aqui vai dar pra eu te mostrar, aqui ó, deixa eu ver. Olha o barulho. Nossa. Agora vai fechando. Nossa. Já agafa 70% do ruído. Aqui você tem ventilação completa, tá? Caraca, essa janela grande me ganhou. Agora se liga. A chamas que ele ganhou C, a janela grande não ganhou. Enquanto você fecha aqui, ó, se a gente apagar a luz lá, é porque aqui é tudo junto. Mas se você apagar a luz, tem um blackout de 100%. William, poxa vida, mas aqui eu quero ter uma ventilação no quarto. Se você puxar um pouquinho antes de abrir, ela vai abrir esses filetes, tá vendo? Então se você puxa só um pouquinho, ó, antes dela abrir lá, você abre os filetes. Aí entra a ventilação natural. E isso aí ajuda até a negociar o som também, né? O banheiro também é grande. Esse banheiro aqui é melhor do que o outro. Nossa, grandão. Nossa. Caraca, eu tô apaixonado. Felipe, dá 300 mil aí pra ir na metade. De entrada? Mas só paga 60 mil, sabe? Aqui, ó. Aí a suíte americana funciona desse jeito. Tem um quarto aqui. Ah, que legal. Aí isso aqui é suíte americana. Aí já vem direto pro cagador aqui. Entendeu? Essa é a suíte americana. A única coisa que vocês estão aqui pedindo é a parte da pia que vai dar um quarto. Muito show. Entendeu? Muito show. Então aqui você entra, beleza. Vocês dividem a pia aqui. Mas se eu estiver usando aqui dentro é só fechar a porta, trancar com a dor. Você quebra aqui. Legal. O quarto não toma banho, o outro escava os dentes. Legal. Aí, gente. E o quartinho aqui. É, pra quem tem filho. Nossa, é bom demais na conta. Nossa, pensa o quarto da dente aqui. Sério mesmo, gente. Por favor, deixa a opinião de vocês aí. Porque agora o negócio bateu, viu? Caramba. Ou pensa eu morando no apartamento desse aqui. Você é louco, eu vou decorar igualzinho esse aqui. Vou mudar nada. Mudar nada. Olha aí que doideira essa decoração. Você é louco. E o povo me filmando aqui, vai achar que eu sou doido. Mas essa cozinha aqui é show. Nossa, muito legal. Gente, fizemos uma negociação aqui. Caramba. Eu preciso muito. Eu já falei isso mil vezes aqui no vídeo. Mas eu preciso muito da opinião de vocês aí. Porque... Ai, caramba. O apartamento tá muito louco. Vocês viram aí como é que tá? Vocês viram no vídeo aí como é que tá? Eu vou conversar com os meus pais lá. Vou analisar uma proposta. E daí eu passo pra vocês também o que que tá acontecendo. Mas... De qualquer forma, deixo a opinião de vocês aí. Porque apartamento aqui não vai acabar de um dia pro outro, né? Deixo a opinião de vocês aí pra eu saber o que que eu faço. Se eu compro ou não. Se... Eu vou pra um aluguel ou não. Eu sou leigo demais nessa questão de investimento. Peraí, senão você passa em cima de mim. E eu não sei, na verdade, o que que é melhor, o que que é pior. Se pra mim agora compensa alugar ou se compensa comprar. Porque o apartamento vai entregar só daqui... Daqui quase quatro anos. 2024 só. Mas é aí, gente. Conto com a opinião de vocês. E pode deixar aí. Ó, você tá fazendo cagada. Então você tá fazendo uma coisa muito boa. Valeu demais, gente. É nóis. Ui!